Por meio da tecnologia, da inovação e da gestão inteligente, a Fundação Exute é uma agente de mudança em busca da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e da efetividade da administração pública que deve se voltar genuinamente para o bem-estar social. Está em nosso DNA ser parceira das organizações públicas e privadas, fazendo análise das situações, identificando os problemas e pensando nas melhores soluções. Auxiliamos os gestores para uma atuação que atenda aos desafios do novo século. Como parceira das Forças Armadas, atuamos em projetos estratégicos de defesa e oferecemos soluções desenvolvidas com visão sistêmica e alto teor tecnológico, que contribuem para o aumento de suas capacidades operacionais. Somos uma organização privada sem fins lucrativos 100% nacional, com atuação em todos os cantos do país e que faz a diferença desde 1997. Nos definimos como Honest Broker, organização que tem como prioridade o interesse público, agindo com imparcialidade, neutralidade e isenção. Somos uma das poucas organizações a conquistar o certificado ISO 37001, que trata do sistema de gestão antissuborno, refletindo as boas práticas internacionais. Solucionamos problemas complexos. Apoiamos a concepção e especificação de soluções a serem adquiridas em processos de contratação pública, garantindo isenção e buscando a melhor relação custo-benefício para atendimento do interesse público. Possuímos know-how para a aceleração da autonomia e independência tecnológica. Sob um olhar humano, econômico e organizacional, o pensamento sistêmico e o conhecimento multidisciplinar são transformados em soluções que visam melhorar a produtividade nas esferas pública e privada. Aplicamos Systems Engineering, uma abordagem multidisciplinar no desenvolvimento de sistemas e projetos complexos. Somos associados ao ENCOSE, entidade internacional referência na área, participando de seu conselho consultivo. Utilizamos metodologias de suporte às tomadas de decisões, sempre zelando pelas particularidades de cada entidade, com projetos singulares e personalizados. Há 25 anos, somos geradores de soluções inovadoras para o desenvolvimento do país nas áreas de defesa, tráfego aéreo, recursos hídricos, geoprocessamento, segurança pública, saneamento, iluminação pública, concessões e PPPs. E já contribuímos em diversos projetos para a transformação do Brasil como Sistema de Vigilância da Amazônia, Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, SISGAS, Programa de Desenvolvimento de Submarinos, Programa de Desenvolvimento do Mísseu Antinavio Nacional de Superfície, Capacitação do Setor Espacial Brasileiro, Otorga Eletrônica e Gestão de Recursos Hídricos nos Estados de São Paulo e Paraná, Estudos de PPP para projetos municipais e estaduais, Apoio na Implantação de Modernos Sistemas de Gestão das Maiores Companhias de Água e Saneamento do País, Programa de Gestão para Jogos Olímpicos Rio 2016. Todas as contribuições da Fundação Exulte visam o desenvolvimento do país e bem-estar da sociedade. A partir de soluções criativas, inteligentes e transformadoras, e de um trabalho sólido e permanente, estamos construindo o futuro. Fundação Exulte. Tecnologia e gestão para um Brasil melhor, soberano, mais próspero e humano. Legenda Adriana Zanotto